Este é o meu primeiro ano como elite, terminei a categoria sub-23 e estava a correr numa equipa estrangeira. Decidi voltar a Portugal e vi que a EFAPEL estava interessada e era uma equipa que eu vi que tinha bastante união e que me parecia que trabalhava muito bem a parte profissional com os jovens também e decidi ingressar na equipa. Espero que seja uma boa experiência e que neste meu primeiro ano consiga também ajudar os meus companheiros e acima de tudo aprender com eles porque são mais velhos e têm muito mais experiência e espero que estar ao nível correspondido e se tiver a minha oportunidade espero conseguir também bons resultados.